Itacoatiara! Dia 17! Tem 4 prêmios de R$ 1.000,00 esperando por você no Itacoatiara Show de Prêmios! Ainda tem 10 salários mínimos só no 5º prêmio! Tudo isso por apenas R$ 6,00! Adquira já sua cartela e boa sorte! Sorteio terça-feira, às 11h30 da manhã, transmissão pela TV Bandeirante Canal 13 e Rádios Difusora 94,5 e Panorama 95,3 e Itacoatiara Show de Prêmios! A sorte bem pertinho de você!